Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Teori e hoje a gente vai fazer mais um episódio do podcast do Clube do Livro, a nossa reunião mensal aqui, onde a gente vai discutir uma leitura que a gente fez esse mês, geralmente de fantasia ou de algo relacionado a RPG de alguma forma. E a gente vai dar nossas opiniões, discussões e críticas também, por que não? E hoje a gente vai falar sobre o livro Eragon, do Christopher Pauline. E eu não vou fazer isso sozinho, né? Como sempre, eu tenho aqui uma ótima companhia e eu vou chamá-los, vou invocá-los agora para se apresentar. Então começando aqui com o Teseu. Bom dia, Teseu! Bom dia, bom dia para todo mundo da banca, para quem está nos ouvindo. E bora lá, né? Falar um pouquinho desse livro que foi escrito por um garoto. E vamos ver se a galera vai pegar leve ou não com as críticas por causa disso. Ui, veremos. Veremos. Continuando com ela. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia, Tereu. Bom dia, meninos. Bom dia, galera que está acompanhando a gente. Vamos ver. Vamos ver. Eu ainda estou na dúvida com relação aos meus sentimentos. Eu tenho uma observação muito importante. Que esse menino tenha dificuldade para criar nome decente. Os nomes são todos horríveis. É isso. Já começou? Toma bomba. Vamos embora. Já? Começam na pedrada já, é isso? Isso aí. Por último, mas não menos importante, Felipe, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? A gente vai ouvindo o podcast aí. Vamos ver o que essa história tem de semelhante com o Diana Jones. Eu estou tentando entender, né? Não, eu já peguei essa referência. Peguei essa referência, porque confesso, queimei pauta. É muito bom, porque a gente fica lá no grupo lá do clube lá, discutindo sobre não pode queimar pauta. E agora a gente começou a mandar gif para não queimar pauta. Aí a gente queima a pauta de forma visual. É, fora de contexto. Queima a pauta, fora de contexto. Mas é isso, galera. Vamos então começar a nossa reunião aqui, como sempre. Seguindo o nosso pequeno roteiro e falando um pouco aí sobre o nosso autor, né? Sobre quem escreveu. O Christopher Pauline, ele escreveu esse livro quando ele tinha 15 anos. Essa foi a primeira publicação dele. A data de lançamento do Aragorn foi em 2005, 2002, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, ó. É porque eu lembro que ele escreveu, publicou lá na editora dos pais deles. Aí depois uma editora dos Estados Unidos. Eu não lembro do estado, em qual estado lá dos Estados Unidos. Mas lá dos Estados Unidos viu, chamou ele. E é que eles começaram a viajar por toda a costa dos Estados Unidos. E publicando, republicando o livro, né? Ah, ele até fala isso ali no final do livro. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não. O filme é de 2006, tá? E o filme é bem ruimzinho, tá? O filme eu não gostei. Muito! Assim, é um filme ser. Mas até que ele pega os pontos principais do livro. Distorce alguma coisa, mas é padrão de... Não tem como, né? Um livro de 500 páginas pra um filme em uma parte só. Eu não lembro do filme, não. Porque, assim, eu fiquei com medo de reassistir, sabe? Depois de muito tempo. Eu lembro que... Nossa, a vez que eu vi, cara, eu me senti, assim, horrível. Foi bem ruim. Pois é. Não é uma boa adaptação, não. Podia ser muito melhor. É uma adaptação bem ruim. Mas adaptação é um negócio muito difícil, né, gente? No geral. Porque você precisa pegar, adaptar pra uma mídia diferente. Um conteúdo que é muito mais completo. E fazer com que ele ainda faça sentido. Como eles, na maioria dos casos, é um ataque de oportunidades, né? Eles pegam aquele livro que tá fazendo sucesso e já querem adaptar logo. Eles não têm muito tempo pra ter esse cuidado na adaptação, sabe? Não é um céu dos anéis que o louco passou oito anos pra adaptar o livro. Mas é isso, assim. Então, o Eragon, ele é o primeiro livro de uma série chamada Ciclo Herança, né? Que é uma série que tem quatro livros. A carreira dele começa aí aos 15 anos, né? É interessante porque, uma coisa que vale notar, é que os pais deles têm esse editor, né? É uma editora que provavelmente eles incentivaram bastante, né? Tanto nessa questão da escrita, mas também na divulgação, né? Como o Teseu disse aí, eles ficaram um tempo andando aí pelos Estados Unidos, divulgando, indo de escola a escola, fazendo uma turnê. Ele explica um pouco disso aqui no final, né? A gente vai falar sobre o livro. A gente vai falar sobre o livro. A gente vai falar sobre o livro. Exato, né? A gente vai andar, a gente vai discutir um pouco sobre o livro, né? A gente vai até falar um pouco dessa questão da idade, né? Como que isso se manifesta aqui, né? Porque, de modo geral, né? Pelo menos eu percebo que, assim, às vezes o jeito da escrita, ele não tem o estilo ainda, né? Ele fica mudando muito, ele é muito volátil, né? Às vezes o personagem tem uma personalidade, às vezes ele tem outra, né? Então, não tem essa questão que a gente tá muito acostumado em outros autores, né? Talvez pela idade, talvez pela experiência, né? A gente vai poder dizer isso melhor depois com o tempo, né? À medida que a gente lê outras obras também e por aí vai. Ele é de 83 aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Ele nasceu dia 17 de novembro. Que signo que isso dá, hein, gente? Nossa, é muito importante pro nosso Tudo Livre aqui. Novembro? A gente acha que dezembro é sagitário, então é um antes. Qual que é um antes, sagitário? Eu não faço ideia. Porque ele não segue a regra das casas de ouro e tal, eu não sei. É. Referências. A gente vai ficar devendo essa informação importantíssima aí no Clube do Livro, tá? Muito. Quem quiser fazer o mapa astral aí dele, por favor, faça. Isso vai ser relevantíssimo. Não, você precisa da hora que ele nasceu. Isso é um fator relevante pra fazer. Galera, evita. Vamos entrar em pensamento do ciência agora, mas a gente não sai. O Tudio tá se contorcendo lá. É, mas... Tente devagar, tá, gente? Deixa eu voltar aqui, né? Mas ele nasceu aí em 83, em Los Angeles. E Aragorn, né? Fazendo já um breve resumo aqui. O Aragorn, ele conta a história de um menino que era fazendeiro ali, né? No mundo que chama Alagésia. E ele encontra uma pedra azul no meio do nada ali. E ele começa a cuidar dessa pedra azul. A partir de agora, gente, tem spoiler. Se você não quer receber spoiler, volta depois, tá? E essa pedra azul, ele descobre que ela se trata, na verdade, de um ovo de dragão. Que é Cloddy ali junto com ele, né? E os dragões aparentemente estavam extintos. Assim como os cavaleiros de dragões, que eram aqueles que montavam os dragões. Eram só histórias. Tinha mais de 100 anos que eles tinham sido dizimados pelo rei. Exato. O rei Galbatorix, né? Que realmente é um nome temeroso, assim, né? Tenebroso. O nome do rei, o nome da... O nome do gato, o nome das piedades, o nome do menino gato, o nome da filha... Não, eu vou longe, gente, eu vou longe. Eu fiz uma lista de nomes horrorosos. Nunca leram Asterix e Obelix? Vocês acham o nome ruim? Não, o Galbatorix eu acho horrível. Acho que não combina com os outros, não. Mas os outros eu gosto. Soleimun eu gosto, por exemplo. Ah, não, cara. O nome do meu gato, talvez, era Soleimun, velho. De tanto que eu gostava. Pra você ter noção. Eu não gostei, meu senhor. Era, nossa, mano. Esse personagem, nos próximos livros, hum... Muito legal. Não, o personagem é maneiro, mas o nome dele... Ah, o menino gato, né? É. O menino gato. Mas, basicamente, né? Fazendo resumo, ele descobre que essa pedra azul é um ovo de dragão, que é Claude ali. E ele começa a cuidar desse ovo de dragão escondido. De repente, aparecem algumas criaturas na vila dele e matam a família, o tio dele, mais especificamente, que é quem criava. Ele não sabe muito da mãe dele, nem do pai dele, né? Ele foi criado pelo tio e junto com o primo ali, que tem mais ou menos a mesma idade. Então, ele foge com esse dragão, que a gente descobre que é a Safira, que consegue se comunicar, assim, não é como se fosse um animal, ela fala na mente dele, ela tem personalidade própria e ela vai crescendo e ganhando seus poderes à medida que ela vai viajando ali com o Ergon. Ele não viaja sozinho. No meio do caminho, quando ele tá fugindo da vila ali, ele descobre que o contador de histórias da vida dele, o Bronn, na verdade, era... É o cara que manja. Isso, é o mentor dele, né? Mais pra frente, ele vai descobrir que ele também é um ex-cavaleiro. Isso, né? Mas ele só descobre isso lá pro final. E aí, assim, o Ergon e o Bronn, junto com a Safira aí, eles saem numa jornada pelo mundo pra encontrar essas criaturas, os Hazak, e pra se vingar, né? Uma jornada de vingança, inicialmente. Depois isso vai mudando ao decorrer do livro, né? Mas, inicialmente, é uma jornada de vingança. E é basicamente isso. O plot é todo esse. Eles viajando pelo mundo, descobrindo coisas sobre os cavaleiros de dragão, sobre o que esses inimigos grandiosos que estão no mundo ali. Você vai ter criaturas como elfos, você vai ter anões, você vai ter os úrgals, que são espécies de orcs, mais ou menos, né? Então, você vai ter um tanto de outras coisas aí e diferenças que a gente tem em mundos de fantasia, né? E basicamente é isso, galera. Estão indo, tipo, pra uma cidade secreta, né? Que é onde a resistência fica, porque o rei, ele é tipo um ditador, né? Ele é um soberano ditador. E sabe-se que foi ele que exterminou os cavaleiros dragões. E como o Ergon voltou... Se não é aliado dele, né? Se não é aliado dele, é inimigo e aí ele destraga. Ele é um cavaleiro dragão que ninguém esperava que passasse a existir e ele não tem treinamento. Ou seja, ele é uma presa fácil e ele... A centelha que essa rebelião precisa pra voltar a tomar controle do mundo, né? Digamos assim. Não sei se lembra isso pra vocês alguma coisa, né? Mas assim, me lembrou bastante Star Wars, cara. Me lembrou muito Star Wars. Sim, tem uma pegada Star Wars. Dá pra ver que ele pega... Tem algumas referências no livro de algumas outras grandes obras, mas eu não vejo isso como algo ruim. É. Desde que a pessoa faça, tipo, faça uma referência e não uma cópia. É, no caso dele é uma referência mesmo, né? No caso dele é só uma inspiração, digamos assim. É, o mundo é assim, galera. Todo mundo tem inspiração de alguém, de alguma coisa. Ele leu o que você viu, que alguém criou. Vira parte do seu repertório esse conhecimento. E te ajuda a definir o seu próprio estilo. Eu acho que é admirável, se a gente parar pra pensar, pela idade... Mesmo ele tendo tido a facilidade de publicarem pra ele, né? Aquela coisa da família, incentivando. Mas eu acho que é admirável, sim, o que ele construiu, o que ele criou. A forma que ele escreve pra um garotão jovem. E dá pra perceber muitas referências ali. Às vezes elas se misturam. É bem o que o Teori falou, né? Parece que tem uma coisa... Ele ainda tá encontrando o estilo dele. Então ele vai alternando bastante isso durante a história. E eu até fiz uma observação aqui nas minhas anotações sobre isso. Porque tem horas que ele é ultra descritivo. Uma coisa lá, Tolkien. Falando do cenário com cuidado. E explica como é que é tudo. Fala da luz, da grama, do whatever. E tem horas que ele passa por cima de situações, assim, muito rápido. Tipo, tá no meio de uma briga, o maluco levou uma paulada na cabeça. Que, inclusive, acontece mais de uma vez isso. Por isso que esse menino é perturbado, cego. Aí ele só toma o paulado na cabeça e apaga. Aí alguém resolveu a treta. E aí a gente não sabe o que aconteceu. Nos detalhes, né? Vai saber depois pelos outros. E aí isso acaba quebrando um pouco esse ritmo, né? Porque ele sai de uma coisa ultra descritiva pra outra menos descritiva. Mas é... De qualquer forma, é muito legal o que ele fez. A forma que ele construiu isso, assim. Independente do que a gente tenha de pontos positivos ou negativos da história. É importante ressaltar que foi um trabalho notável pro garoto tão novo. Uma coisa que eu senti enquanto eu tava lendo o livro. Eu não sei pontuar, tipo, ah, foi nesse parágrafo, nesse parágrafo, nesse parágrafo. Mas que a edição mudou muita coisa do livro. Será? Porque tem horas que a... Igual o Teori tinha dito, né? Tem horas que a narrativa muda. Mas me soou mais que alguém fez ele mudar do que ele, tipo, mudou de ideia na hora que ele tava fazendo a história, sabe? Como assim? Você não sabe algum exemplo disso, não? Não. Não, mas, tipo assim... A forma que as coisas são ditas, são descritas, são pontuadas. Elas mudam. Mas, tipo assim, é uma mudança que não me pareceu ser, tipo, o autor não sabendo como escrever. Foi mais, tipo, a edição mesmo, os editores, né? Não sei se foi o pai dele, se foi a mãe dele, ou quem seja que editou. Tipo, que pediu pra mudar ou fez ele alterar alguma coisa e não ficou... Sabe? Fica estranho. Estoa, né? É, tipo, eu não sei pontuar em cada... Tipo, ah, na página 35 aconteceu isso no parágrafo. Mas enquanto eu tava lendo, eu fui sentindo essas mudanças, sabe? Essas alterações que me pareceu uma coisa de edição. Eu acho que deve ter muito dito, tipo assim, dos pais dele. Eu não duvido, não. Porque, tipo assim, eu falo da minha experiência, tá? Se eu tô escrevendo, eu olho ali, eu falo... Nossa, não tá bom, não tá bom, sabe? E, tipo assim, é difícil, né? Lidar com isso, com essas autocríticas, às vezes. Imagina a crítica de outra pessoa pra um menino de 15 anos, né? Pô, velho. É um negócio muito pesado. Ainda mais dos pais dele, talvez, que devem ser leitores. Tem um editor, né, velho? Pô, os caras devem ler pra caramba, né? E sabe o que você tinha falado também, não era, Felipe? Eu tô viajando. Eu acho que até... Algumas vezes eu pensei que até eram dois autores diferentes que estavam escrevendo. Porque começa, como a Carol falou, descrevendo muito bem o cenário. É importante até pra trazer o leitor pra dentro da história. Sim. Mas algumas mudanças muito bruscas de narrativa que fica estranho. Ou pode ser problema de edição, né? Modificação intensa, de não, igual o Alteza falou. Ou a inexperiência dele ali. Eu entendi como a inexperiência, sabe? É uma mudança muito grande pra ser só inexperiência, sabe? Acho que se fosse só por inexperiência, a gente ia ver uma repetição de formas narrativas iguais. Tipo quando a gente escreve um texto sem a gente passar por alguém pra... Eu esqueci o nome do profissional, mas o que vai mudar a linguagem? Porque, por exemplo, eu uso muito más. Então, meu texto tem más toda hora. Aí o cara vai colocar um porém, um entretanto, um todavia. Eu acho que a inexperiência é mais, sabe, de repetição de algo inconsciente mesmo. Porque, né, vício de linguagem e vícios culturais de como você aprendeu a escrever e tal. Do que, tipo, essa montanha russa de narrativa, digamos assim. Mas lembrando, pra quem tá escutando a gente e vendo, é... Todo livro passa por edição. Nenhum livro que a gente pega pra ler, ele foi do jeito que o autor escreveu, raramente. Acho que dá pra contar em uma mão os autores que publicaram o livro sem ter passado por algum tipo de edição. Porque acontece, é normal. O problema não é o livro ter sido editado, é a forma como ele foi editado. Pelo menos o que pareceu pra mim, né? Às vezes o livro foi editado e realmente... É a forma que isso impacta, né, na história. Exato, exato. É, assim, eu li esse livro, galera. Deixa eu contar um pouco a história, assim, né? Acho que faz sentido na hora de falar do livro. Sim, sim. Eu li esse livro quando eu devia ter uns 12, 13 anos, né? Assim que saiu o filme, eu assisti o filme. Na época eu fiquei animadássco com o filme, né? Nossa, que legal, dragão. Sempre gostei dessa temática, né? RPG, dragão, cavaleiro de dragão. Falei assim, nossa, esse livro é baseado num livro incrível. Lerei, né? Peguei o livro pra ler e gostei. E aí, na época, eu li os quatro, né? À medida que eles eram lançados também. Porque, se não me engano, o último foi lançado em 2009, 2012, o negócio. Foi feito pra ser uma trilogia, né? Aí, alguns anos depois, saiu o quarto, que é o livro 50-50. Que ou quem leu ama ou detesta. Ele não tem meio termo. Eu lembro de na época, assim... Tem tanta época que eu li, assim... Na época, eu lembro de ter gostado, né? E aí, assim, quando a gente começou o Clube do Livro aqui, eu falei... Nossa, depois que eu li esse livro, eu joguei tanto RPG ali, tanta coisa. Que legal seria dar uma releitura e indiquei, né? Foi uma indicação minha. E foi interessante reler isso aqui. Porque muita coisa que, assim... Eu não tinha percebido na época, eu percebo agora. Muita coisa que eu gostava, eu não gostei tanto. E vice-versa. Coisas que eu não tinha percebido, eu gostei. Então, assim... É muito legal a gente fazer esse processo de releitura, às vezes. De coisas que marcaram a gente, de certa forma, né? Eu fiquei receoso de reler. Porque tem coisa que é melhor deixar na minha boca, sabe? Não me odiar, não teria problema me odiar e falar assim... Nossa, não gostava. Quando eu era criança, eu gostava de Naruto, pra você ter noção, né? Então, é... E lá vamos nós. Que bom que a gente muda de opinião. E agora gosta de One Piece. Não, mas isso é interessante a gente falar, né, gente? Que bom que a gente muda de opinião. Não significa que seja ruim. Significa que não é pro meu gosto, né? Então, às vezes a gente fala meio categoricamente. É horrível. Mas, gente, esse é um problema, assim... Se não bateu com você, o problema não tá na obra. O problema é... Beleza, a obra pode ter seus problemas. Mas se ela tá fazendo sucesso, é porque ela tem público praquilo. Ela tem alguma coisa. Então, pra mim, não é... Não é mais pra mim. E de 50 tons de cinza, né? É aquela última, né? Nem tudo que é bom eu gosto e nem tudo que eu gosto é bom. Perfeito, exato. É isso, né? É isso pra vida. E assim, era como... Eu fiquei meio receoso porque, tipo assim... Tem um lugarzinho especial no meu coração, sabe? É de, opa, li lá quando eu era mais jovem e tal. E é muito legal de perceber que, talvez, naquela época... Eu tinha mais ou menos a mesma idade quando ele escreveu. Aquilo pegou em mim bastante, sabe? O ritmo do negócio. Então, talvez tenha algo aqui que, hoje em dia, eu li e não percebi tanto, sabe? Mesmo assim, eu acho que uma coisa muito legal desse livro, de modo geral... Tô dando a minha opinião aqui... É essa construção de mundo, sabe? Eu gostei bastante do... Tipo assim, eu gosto dessa pegada de raça que tem uma distinção, sabe? Então, pô, os elfos, eles são mais reclusos e eles têm características deles. A gente vai ver depois nos próximos livros também, por exemplo, que os anões aqui são diferentões, né? Vocês já viram a cidade que aparece aqui. Mas os anões aqui, por exemplo, tem sete dedos, né? Uma coisa que a gente realmente não espera, né? É, é um negócio bem diferente, né? Sim, os anões... O rei anão, o cara é brabíssimo, velho, assim... É, ele aparece ali. Exato, né? Aparece ali rapidinho. O que eu ia falar da minha relação com a história é que, assim... Eu podia jurar que eu tinha lido o livro e eu não tinha gostado. Eu não tinha falado isso porque eu não queria queimar a pauta, né? Mas, na verdade, eu só tinha assistido o filme. E o filme, de fato, é muito ruim. E aí, lendo o livro, eu me peguei sendo surpreendida pelo fato de que eu não tava achando tão ruim, assim, sabe? A construção que ele tem, bem como o Teori falou. A construção de mundo que ele faz é muito legal. Ele se preocupa muito com o detalhe do mapa desse mundo. Pra onde você tá indo, quanto tempo de viagem, como é que é o clima desse lugar. Porque é basicamente um livro sobre viagem, né? É um livro que ele passa a maior parte do tempo em trânsito. Seja com o Bron, seja com o Mortar. Depois, junto das outras pessoas, ele tá sempre em trânsito. Então, é uma forma muito legal dele mostrar um pouco desse mundo dele. De falar das cidades, de falar da construção desse cenário em geral, assim. Achei muito legal. A descrição das cidades também. Eu gostei bastante de uma das cidades, que eu não vou lembrar o nome, porque os nomes são todos horríveis. Qual que é? E aí, eu não lembrei o nome de nada. Uma das primeiras cidades que eles chegaram, foi onde ele conheceu a Ângela e o Menino Gato. Ah, tá. Porque do tamanho das muralhas enormes, as construções, as cores, tudo. A forma que ele descreve é muito legal. Eu gostei bastante. A cidade também, o lugar onde os Varden se refugiam também é massa demais. A descrição do lugar. Tá dando opiniões gerais aqui, né? Passamos pela minha, passamos pela Carol. Teseu e Felipe querem dar também essa opinião geral, assim. Então, a gente entra nos personagens. É difícil de avaliar um livro que foi escrito por um moleque de 15 anos. Então, vou tentar fazer as críticas aqui, mas tem sempre que levar aqui. Eu faço comparação comigo. 15 anos eu tava comendo terra, então... Então, por isso que surgiu aquela discussão no grupo. O que a gente tava fazendo aos 15 anos? É, nossa! Foi longe, foi longe. E galera, vou falar pra vocês que a galera mandou umas fotos e uns vídeos lá tenebrosos. Vou falar pra vocês. Que brilhoso, tá? Que brilhoso. Ai, ai. Mas seguindo, então, aqui na nossa ordem de roteiro aqui... O Felipe foi falar até assim depois. Desculpa, galera. Eu não queria ter causado isso. Abriu a caixa de panora. Mas continuando o nosso roteiro aqui, vamos falar da construção de personagem, né? Seria legal cada um falar personagem favorito e o pior personagem na opinião de vocês. Tá, eu vou começar aqui. Acho que o pior personagem é o próprio Eragon, né? Porque ele divide o protagonismo com a Safira, que é um personagem, na minha opinião, muito bacana. Mas não é o meu favorito. Eu gosto bastante da Sofia. Da Sofia, não. Da Safira. Tô nos livros aqui. Sofia. É, tô lendo aqui muito Sofia do lado. Sofia doido. Eu gosto bastante da Safira porque ela tem essa pegada. Você vai vendo ela crescer. Ela é jovem, mas ao mesmo tempo ela tem uma mente, ancestralidade. Cara, lembra essa dignidade de Anã nas piadas dela, no jeito que ela se impõe às vezes. Falando, cara, você tá achando que eu sou qualquer um? Pô, né? Se não, véi. Eu sou um dragão. Eu sou dragão. É. Eu sou dragão do ponto. Isso, cara, isso fica mais exacerbado nos próximos livros também, né? Mas assim, a gente tá discutindo esse, né? E nesse aqui a gente começa a ver essa questão da personalidade dela. Eu não gosto do Eragon porque, assim, eu gostava mais dele na minha leitura anterior. Dessa vez me incomodou muito o fato de, tipo assim, ele é perdidaço, véi. Ele é meio, ah, e agora? E aí ele é meio chato, às vezes, tipo assim, bate o pé e fala assim, eu vou fazer isso. Tipo, Harry Potter, sabe? E aí me lembrou muito Harry Potter. Fulmoso. O amadurecimento dele é lentíssimo, né? Se é que tem algum, ele continua cometendo os mesmos erros o livro todo, por mais que coisas... Eu entendo que, pra mim, na cabeça do Christopher foi tipo assim, o meu personagem, ele vai, sei lá, eu quero fazer o Superman. Então, o cara sempre vai ser bom. Mas não é porque o cara sempre vai ser bom, que o cara vai ser bobo o tempo inteiro. O cara tem que desenvolver, amadurecer, reconhecer algumas coisas. E lá, não. O Eragon, pelo menos, eu tô na mesma opinião que o Teori. E, assim, o meu personagem predileto aqui é o personagem que eu gostava bastante. Eu já até falei dele aqui. São dois personagens, né? É a dupla Ângela e Solembum. Porque eles têm um vídeo caótico, assim. Eles são ótimos. Muito legal, sabe? De sabedoria que você não sabe ainda ao certo. Eles aparecem quando você não espera. No entanto, me incomodou um pouco o fato. Tipo assim, ficou meio Deus Ex-Max, sabe? Eu não lembrava tanto. Mas, assim, parece aqui que ele aparece meio quando o Eragon precisa, sabe? Sim. Ele ainda coloca um negócio, né? Que vai dar pano pra mano. Que é, tipo assim, ele fala assim... Quando você precisar, você pega a raiz, não sei o quê. Quando ele dá... Ele, tipo assim, ele dá uns conselhos. Talvez é, tipo assim, é meio que uma... Quando tudo é errado, você usa isso aí, tá? Mas é meio... Sei lá, cara. Eu gosto muito deles como personagem. Mas essa questão da história, do plot. Como eles estão amarrados, me incomodou um pouco, sabe? Mas, assim... O personagem em si, né? As motivações. O jeito que ela aparece. Ele é a Ângela do nada, né? Aí eu cheguei aqui nessa cidade. Os magos me chamaram. E eu falei, foda-se. Eu não quero participar disso, não. Cara, isso é muito legal, velho. Isso que eu tô escondido aqui. Isso é muito legal. É muito massa. E eu gosto dessa questão desse mistério e tal, né? É por isso que eu até, assim... Gosto bastante do Bron, né? Enquanto ele fica nesse mistério. Porque ele não revela as coisas. Você fica assim, caralho, velho. Eu gosto, eu gosto. Isso é uma coisa que incomodou. E pior que... E pior que quem lê os outros livros sabe até outras coisas do Bron, né? Que a gente fica... Não, mas você não vai falar, não? É sério que você não vai contar? O problema é esse. Eu acho que tá muito... Eu gosto dele muito influenciado pelos outros livros, né? Porque, assim... Spoiler, galera. Alerta. Minha influenciação... Minha influenciação, cara. Nem existe essa palavra. Minha influência talvez venha dos outros livros porque você descobre muito mais coisa. Tipo, assim, muito. A ponto do iceberg, assim. Aí você descobre a história inteira e você fica... Caralho! Mas, assim, agora... Ele, como agora no primeiro livro, realmente, né? Ele não fala quase nada. Ele fica, sei lá, guardando as coisas. Eu não vou falar sobre isso. A única coisa que a gente pode falar é que teve uma assassina aí que fez uma baguncia no reino, é isso. É, mas é isso, né? Esses são meus personagens. Queria seguir a ordem aqui. Quem quer falar aí dos personagens? Então, eu tô na mesma opinião. O Eragon, ele, né? É o personagem menos agradável ali. Dos que tem uma relevância pra gente poder construir alguma opinião, né? Porque tem alguns personagens que... Tirando gêmeos, né? Que se fodam. Chato. Parou, uma carita. E só piora, mas vambora. Tamo no primeiro livro. E o meu personagem favorita uma palavra forte, mas... Eu gosto do Murtaik. Provavelmente influência dos outros livros também, mas... Tipo, a forma dele ser como ele é, faz todo sentido. Aquela frase que ele cita quando os caras estão querendo pegar a cabeça dele, que ele fala que... Como é que é que ele fala? A minha mente é o único santuário que ainda não foi roubado de mim. Homens já tentaram invadi-la e eu aprendi a defendê-la. Pois é o único lugar onde eu estou seguro, junto aos meus pensamentos mais profundos. Pô, só essa frase aí já ganhou. Pronto. Campeão aí, ó. Eu vou lá abrindo a cabeça pra todo mundo, contando os segredos de todo mundo. Ninguém vai me tocar não, porque ele me prende, ele me prenda. Ele é durão, né, velho? Ele é durão, né, velho? Ele é durão, né? Tipo assim, só uma curiosidade, tá, Teseu? Saiu um livro recentemente, em 2022, se eu não me engano, do Murtaik, né? É um livro só dele, contando a história dele. Então, assim, depois de 20 anos, o autor escrevendo um livro ainda no mundo, né? Depois ele foi escrever outras coisas. Então, talvez... Eu tô pensando em ler, porque... Quero ver a evolução dele. Provavelmente, ele deve contar a época que ele viveu no castelo, né? Que é citado no livro, lá, que é o passado. Talvez, é. Mas, assim, o Murtaik, ele não é aquele personagem bonzinho, nem de longe. Ele também não é ful malvado. Ele é realista, meio caótico, não sei. Mas ele tem os motivos dele. No primeiro livro, já cita bastante. A gente já entende o porquê que era daquele jeito. E depois que você descobre outras coisas, só acrescentar. Então, faz todo sentido. É, vocês têm aí o repertório dos outros livros, né? Isso é foda, é, porque influencia demais. Nossa, isso é muito foda. Mas, do que acontece no primeiro livro, é ele e o Bron, mas só que... Nossa, é engraçado, porque eu vi o filme. E o Bron do filme é tão melhor do que o Bron do primeiro livro. E, tipo, e o Bron do filme... Que é o Jeremy Irons. O Bron do filme, ele não tem spoilers dos outros livros. Ele é o Bron-Bron. Então, e ainda assim, a forma que ele é feito, eu achei melhor. Tudo bem, né? Que é o Jeremy Irons que faz, né? Então, já ajuda um pouquinho. Beleza, tô em casa, mas eu tô... Ele tá nos filmes duvidosos de fantasia. Exato, ele tá em todos. Tem o Malcovite no filme, pô. Ele é o Galvador. Não, e ele é péssimo, cara, nesse filme. E eu gosto do John Malcovite. Eu fiquei chateada. Mas esses são os meus personagens. Ah, e tem a Zafira, né? Porque ela é excelente também. A forma que ela vai amadurecendo e que ela mostra aquela memória herdada, digamos assim, né? Memória genética, talvez seria um termo mais próximo disso. Que ela nasceu naquele dia, mas é meio que ela tem certas memórias do passado, mas não é do passado porque ela não renasceu. É complexo, mas é isso. Cara, pra mim os personagens foram o ponto fraco da história. Acho que muito alinhado também por falta de experiência da pessoa, né? Por mais que você tenha um talento e você desenvolve, acho que você escrever diálogo, acho muito sobre experiência, leitura. Eu praticamente não gostei de nenhum personagem. Com essa Zafira. Zafira, ela é legal porque ela, por mais que seja uma jornada do herói, não existe um pícaro, né? Que é o personagem, né? Que seria o alívio cômico e tal. Ela exerce um pouco os diálogos com ela. Tem uma relação esquisita que eu achei entre os dois ali, que eu até falei com o Terry. Achei uma coisa meio que, sei lá, quase pra um romance. Do dragão com... Quando ele fica de ornar a Elfa lá e ela fala que começa a observar as formas dela e tal. Achei que lá, depois eles vão dormir juntos. Ela não vai dormir comigo, não sei o que. Achei que lá era um pouco diferente, sei lá. Mas, de fato, eu concordo com vocês que o Heragor é o pior personagem, né? Porque até a minha teoria, que eu conversei com o Teori antes, não é a teoria minha, né? Vocês estão queimando pauta... É a Zafira agora, que é a areia dos dois. Vocês estão queimando pauta escondida da gente, caralho. Não, é porque a gente comentou o negócio lá. Tem uma teoria do Diana Jones aí, que surgiu até no Big Bang Film, né? Depois tem uns artigos. Ah, tem a teoria do Diana Jones. Que o Diana Jones, ele é irrelevante pra história, principalmente da arca perdida, né? Exato. Porque, apesar dele ser o personagem principal, os nazistas terem encontrado a arca, tem toda a história e não tem participação nenhuma, né? Ele é como se fosse um personagem não principal na história. E o Heragor, pra mim, tem isso aqui. Todas as decisões importantes não foram tomadas por ele. Ou foram tomadas pelo Bronn, pela Zafira e depois por Murtag. Sim. A única decisão importante que ele tomou foi achar o livro e levar pra cidade. O livro não, o ovo. O ovo, sim. Depois, quem decide sair de lá é o Bronn com ele. Uhum. Quem decide sair da cidade, que eles estão cercados também depois, é o Bronn. Depois, como o Bronn, que faz o papel do mestre aqui, não tem mais nada pra ensinar pra ele, rapidamente ele morre, né? Do make do night, tipo assim. Ensinei o cara lutar, beleza. Agora o cara tem um mestre que luta, depois o cara morre. E logo em seguida já vem um novo mestre que vai ensinar outras coisas. Uhum. Sim. Ele começa a tomar decisões pra ele, então, tipo assim, toda vez, inclusive, até uma parte... Calva o traseiro dele mais de uma vez também. Então ele não toma nenhuma decisão, tipo assim, ele é irrelevante pra própria história dele. Xuxa, ele que tem o nome de Xuxa, mas ele é uma Paquita, então... Ô Felipe, você tá campeando, né? Felipe, ele é das lindas, ele é safado. Eu também. Paquita, muito bom. É bom demais. Ah, é coisa de outro cenário, Teori, mas a galera tá falando que todo time precisa de uma Xuxa, né? Que é o cara que comanda. E se um time só tem Paquita, ninguém comanda, vira bagunça, né? Porque ninguém tem voz pra organizar. Aí é tipo isso. Nesse caso, ele leva o nome de Xuxa, mas ele é um Paquita. Exato. É verdade. Faz sentido, né? Assim, esse protagonismo, entre aspas, duplicado, né? É interessante, né? Porque o livro tem o nome de Eragun, mas a capa, quem leva é a Safira, né? É a Safira. Então, tipo assim, beleza. Quem que é o Zelda, né? O Eragun? Tem algumas decisões importantes, né? Porque eu falo assim, mesmo ela tá na capa, se ela fosse a personagem principal, acho que seria menos o problema, mas diversas vezes ela espera tomar decisão também, só algumas que ela toma, né? Porque se ela não tomar, parece uma APT de RPG que não tem um cara pra puxar a frente. Sim! E aquela coisa bem que enrolada às vezes e alguém tem que puxar, entendeu? Mais ou menos essa é a sensação que eu tive. Eu tive muito dessa sensação também, de que tem uma pegada de RPG, assim. Eu não sei se ele tinha esse histórico, o Christoph Paulini, sobre jogar RPG, mas eu senti um pouco disso nessa coisa toda da viagem, sabe? Viagem, encontro aleatório, treinamento, entra na cidade, faz o que tem que fazer. Eu fiquei um pouco nisso também. Eu acho que tinha, porque tem muita coisa de Dragonlance ali no Eragun, tá? E não é por ter dragão. Eu acho que tem Dragonlance também. Cavaleiro, dragão e tudo mais. Agora, voltando aqui pro roteiro, sobre os personagens. Então nós temos aqui uma unanimidade, o Eragun é chato. Em muitas partes eu gostei do Bronn, mas é aquilo que eu estava falando, teoria, que você gostou dessa coisa dele fazer o misterioso. Foi uma coisa que me aborreceu muito, porque se você vai começar a contar uma história, não introduz... Ele tá sob o controle da história que ele tá contando, né? Então não introduz uma coisa que você não quer contar agora, diretamente. Porque era sempre assim, eles tão no meio de uma conversa e ele respondia alguma coisa. O Eragun perguntava ao outro e ele falava, eu não vou falar sobre isso. Sabe? Não era uma coisa fluida do tipo, ai, alguma coisa... Ele desconversa de outra forma. Ou ele... O Eragun não chega a perguntar sobre esse assunto e isso surge mais pra frente. Esse negócio dele ficar parcelando a informação me incomodou bastante. Mas eu achei o personagem... Todo mundo é misterioso no livro, é muito Aragorn pra pouco fruto. Total. E é bem isso. E por isso que eu acabei não gostando, de uma forma geral, acabei não gostando tanto do Bronn. Gosto bastante do Murtaugh também. E eu gostei demais da Ângela. Porque ela é muito estranha. A Ângela e o Menino Gato são muito legais. Apesar deles aparecerem de forma... De forma muito... Óbvia. Ou nesse rolê meio Deus Ex Machina também me incomoda. Os dois personagens... A construção deles é diferente. Eu achei legal por isso. Então seria o... Ai, não gostei muito da Arya também, não. A Elfa, né? Que parece democida. Pelo menos até ali eu não achei muita graça nela, não. Ah, coitada. Ela ficou o livro todo desmaiada também, tadinha. Sim, e o pouco que ela aparece, ela também tá sempre com aquele ar meio misteriosona, assim. É. É isso que o Felipe falou. Muito aragólio pro pouco todo. Isso mesmo. Mas eu acho que o mistério dela é até ok. Porque a cultura dela, eles são mesmo mais fechados, né? É dito ali que eles são reclusos mesmo. Sim. Até por... Ninguém sabe onde eles se escondem, né? Mas é. Não, é porque realmente, no meio desse contexto onde todo mundo tem essa coisa meio misteriosa, fica meio chato. Até quem é misterioso de forma mais fluida acaba sendo uma coisa chata. A melhor parte é que a gente tá vendo o livro pelos olhos do Eragorn, né? Praticamente o livro todo. Sim. E ele, tipo, ele não esconde nada da gente e mesmo assim a gente não sabe nada dele, né? Que a gente não sabe quem é pai, quem é mãe. E eu tô te fazendo muito curioso. Até ele, é verdade, é verdade, né? Até ele. Sabe? Nossa, eu vou tatuar essa sua frase, Felipe. É muito Eragorn, tô pouco frôlego. Mas eu acho que é isso, Carol. Agora que eu tô... Cara, como que a conversa faz a gente perceber coisas, né? Eu tô percebendo que talvez, pra minha mente de 15, 13 anos lá, quando eu tava lendo a primeira vez, talvez essa misteriosidade toda que me prendeu, né? Então, porque, tipo assim... Fica curioso, né? Isso, né? Curioso pra saber. Só que, assim, pra quem já leu bastante, pra quem já leu outras coisas, fica com preguiça, né? Tipo assim, véi, sabe? Sabe? E é isso, exatamente isso. Esse é o ponto, né? Pra quem tá começando uma leitura, isso aqui talvez seja o gatilho que faz a pessoa ler página atrás de página pra tentar descobrir o que que tá pra acontecer. Porque talvez a pessoa nunca se deparou com esses arquétipos que estão representados aqui e ela quer descobrir mais sobre eles, né? Não tem tanta... A gente já conhece os arquétipos, igual o Felipe falou do micro, a gente já falou do mestre, né? Do mentor. Essa é o jornal da herói. A gente já perdeu um pouco da magia, a verdade. Exato, é. Sabe o que que é? Analogia que eu vou fazer. A primeira vez que a gente joga RPG, aquele mistério de, cara, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso explorar o mundo, você fica meio deslumbrado com isso, né? A gente, depois que a gente vai jogando, a gente fala, beleza, será que é qualquer coisa mesmo que eu posso fazer? Então, você vai perceber que, assim, não é tão assim, né? Pô, tem os limites ali e tal. E até os limites do bom senso, né? Eu posso encarar o dragão? Exato. E tem como, né? A gente, né? Como tá falando, a gente já tá mais calejado de leitura. Tem como o autor contar para o leitor coisas e o protagonista, o personagem ali, ainda não descobri, né? Sei lá, podia mostrar uma reflexão do Bronn, um flashback dele conversando com alguém ou lembrando de alguma coisa. Sim, porque a história, ela não é contada em primeira pessoa, né? É. Então, dava para ampliar um pouco mais isso e, ainda assim, ele não conta em primeira pessoa, mas a gente, basicamente, só tem a visão do Erdogan. Um exemplo bom disso, né? Felipe, a gente leu até no Clube do Livro, foi o Duna, né? Que, assim, tem múltiplas famílias, múltiplas linhas ali da galera. É lógico, tem o, pô, Atreides ali, né? O principal, mas tem as famílias fazendo suas tramas e a gente fica sabendo como leitor, né? Só que eles não sabem e a gente fica assim, pô, o que tá acontecendo, sabe? Ele, quando ele descobre, pra gente é legal, porque, pô, velho, então ele tá indo pra a gente ver ali, às vezes, pra armadilhas, que a gente sabe que tá armado, mas ele não É um filme de terror, um filme de terror, né? Que você sabe que o moço atrás da porta e o cara vai lá abrir a porta e você fala, não, velho, vai embora, pô. É, tipo isso. Tá sozinho, quase tá ouvindo barulho e você não vai conferir não, velho, se esconde. É isso aí. É, e sobre ritmo e narrativa, gente, o que você achou do ritmo? Passou rápido, você achou que foi lento? Eu acho que é um ritmo inconstante, eu colocaria essa palavra. Sim, concordo. Ele é um livro curto, é, eu não acho que dá vontade, pelo menos eu não senti isso, tipo, ah, você chega numa parte do livro que você fala, pô, mano, acho que vai ficar uns dois, três dias sem ler, porque eu tô meio que enjoado desse livro. Não é isso. Ele tem as negatividades dele que a gente já falou, né? Os pontos que não são legais. A narrativa não é boa, mas, tipo, pelo menos, assim, ela não é truncada o suficiente pra você, tipo, querer dar uma pausa ou até querer desistir de ler. Eu senti isso. Você ia falar, Felipe? Não, acho que é isso aí que você falou. Tá. Parece que, parece que se eu, vamos supor, se fosse um caça-talento, você ia falar, cara, tem potencial nisso aqui mesmo pra você ser lapidado, tá ligado? Sim. Tipo assim, você vê que tem, como se fosse um senoidal mesmo. Tem uns piques interessantes, depois te joga pra um vale lá esquisito, você fica meio assim, você quer passar o capítulo rápido, depois volta pro... Mas, tipo assim, de fato, não foi a pior coisa do livro, a pior coisa pra mim fosse o personagem. Esse, pra mim, não me incomodou tanto. É junto com o mundo, né? Com a criação de mundo, eu vou falar mais pra frente, mas eu achei ok, tipo assim. É uma coisa que dá pra ser consertada, pelo menos, pros outros, deve ficar melhor. Eu imagino. E você, Carol? Eu concordo, concordo com o que você disse da coisa da inconstância, mas eu realmente tive esse momento de que eu tava lendo e aí aquilo me cansou um pouco, eu fechei o livro e fiquei dois dias sem ler e depois eu peguei ele de mão. Ah, você canso, legal. É, foi por causa da coisa toda do... Dessa coisa meio Pokémon, onde você tá o tempo todo na floresta. Eles passam tanto tempo viajando que, às vezes, você vê aquilo se repetir tantas vezes, mesmo que tenha alguma variação, né? Às vezes eles estão num cenário diferente. Ou, ah, chegou na cidade. Quando chegou na cidade, aconteceu alguma coisa, eles voltaram pra estrada. Aí volta pra estrada, é o mesmo... A mesma dinâmica, sabe? Você não vê muita diferença nessa dinâmica. E isso me cansou. Eu falei, meu Deus... A primeira coisa que eu pensei foi realmente em Pokémon. É do tipo... Cara, muito bom, cara. Você tem a vida inteira na floresta, cara! Muito bom, cara. Vai da floresta, vai da cidade. Ele tem ali o Pokémon dele, que não é bem Pokémon. É, pô, é. Ele tem tipo um Charizard ali, ó. Ele tem o Charizardzinho dele lá. E eles estão o tempo todo em viagem. E aí para numa cidade. Faz ali uma batalha contra umas criaturas de nome duvidoso. O mestre do ginásio. E vida que chega, entendeu? É, mestre do ginásio. Foi isso que me cansou um pouco. Essa dinâmica meio Pokémon, pra mim. E você citando agora, eu lembrei. Tem uma coisa que... Eu imagino que incomoda quase todo mundo. O Eragon, ele é muito bom, né? O cara é o fodão da magia, assim. Ter aprendido magia. O cara com duas semanas de treinamento. Ele é o maior esgrimista do mundo. Ele e o Mortargue, eles são os esgrimistas. É, é. É, é. Eu passei a gostar cada vez mais de personagem falho pra caramba, sabe? Tem que estar de defeito e tal. E isso me incomoda, realmente. Eu entendo o Eragon ser forte. Porque ele é o cavaleiro. Ele divide meio que a alma com o dragão, né? Tem uma coisa ali que eles fazem uma transferência, tipo, entre aspas. Mas tem que trabalhar melhor. Quando você quer fazer um protagonista que ele, naturalmente, ele é mais forte do que os outros por algum poder, seja de ancestralidade dele ou algum poder que ele ganhou por alguma outra coisa, tu tem que trabalhar bem essa progressão dele. Pra não ficar só, ah, ele é forte porque eu quero que ele seja forte, é isso. Aceita aí que ele tem um dragão e ele é o cara que vai ganhar o jogo. É o mesmo que eu tenho com o Devolt, só que no Nome do Vento. Só que a diferença lá é que a história é contada por ele. E ele é um fucking bardo, né? Ele pode estar mentindo. Sim. Aqui é um pouco diferente. Total, total. Por isso que a gente prefere o quê? A gente prefere o Gerald. Porque a gente sabe que ele é fodão porque ele passou por muito treinamento pra chegar nesse ponto. E ele erra muitas vezes, né? O Gerald é treinando tão... Para o meu caceto. E o maior erro dele não foi descrito no livro. Ai, Andrei, Andrei. Mas e sobre a ambientação, gente? Vocês... O que vocês acharam da... A Carol já falou, né? Sobre, tipo, essa questão de gostar das cidades, de gostar como ele descreve às vezes, né? Porque tem vezes que ele não descreve tanto. Mas queria ouvir um dos outros, do Teseo. Eu também tenho essa opinião, tá? Queria ouvir do Teseo e do Felipe. Cara, eu descordo um pouco. Eu foi o que eu mais gostei. Porque eu queria também ver um pouco mais. O que eu desgostei é que depois começou a ficar ralo, né? O começo do livro me lembrou um pouquinho a roda do tempo. É comum, né? Todas essas histórias de... Do tornado do herói começam sempre em um lugar pequeno. Ele é levado à tua aventura, né? Mas eu gostei, por exemplo, das descrições ali. Essa parte do cara montar no dragão. E o cara roçar as pernas. Tive que sangrar. Tipo assim, pra mim... Nenhuma história de fantasia eu tinha lido. Faz tanto sentido, né? Tipo assim, então esses detalhes. Você vê que tinha detalhes interessantíssimos e tal. Mas a Carol comentou pra trás. E às vezes, talvez pela correria. Talvez pela falta de uma caprichada. Ficava alguns detalhes pra trás, né? Eu gostei bastante da ambientação. Tipo, apesar de ser um mundo clássico, né? Não tem nenhum tropo novo, né? Tem só mudança de nome, né? Tem orcos com nome diferente. Tem elfos. Os anões são turrões. Vivi, né? É um negócio padrão, né? Sim. Mas nesse momento me tirou da história. Eu queria saber um pouco mais da história. Eu queria que o personagem aprendesse um pouco mais. Interferisse um pouco mais na história. Ser um pouco mais vivo, né? Pra trazer a gente pra dentro. Não, ele ser essa... Igual vocês falaram. Até comentando um pouco antes ali. Eu acho que faz sentido, né? Também não gosto do herói. Eu já falei várias vezes que eu não gosto de paladinos. Personagens que são fortes. Personagens que tem erro e crescem na história. Mas o livro também é um pouco mais antigo, né? Então, essas coisas... Sim. Acho que a gente tá vendo isso mais nos autores mais novos, né? Tem reclamado igual a gente. Tem feito de forma diferente. Acho que faz sentido ele ser desse jeito na época que ele foi escrito. É, isso é interessante falar, viu, Felipe? Cara, é 2002, foi lançado. Ah, então tem até coisa aqui. O que é que a gente tava pensando aqui? Que era muito parecido? Nossa, era o idioma. Ah, tá, o idioma. Era o idioma que a gente tava falando? Era o que a gente comeu o pau do telefone. É o negócio do nome do vento, né? Que ele usa o nome pras coisas. Não tem poder. Ah, sim, sim. Isso, lembra muito o nome do vento, né? Porque a magia aqui, o sistema de magia, é falar o nome real das coisas, né? E isso é uma coisa que eu gosto bastante aqui. A gente não ouviu nesse livro tanto, mas assim, é muito legal e já chama atenção. Que você não pode mentir na língua das coisas. Então, os Zéus, eles são, tipo assim, muito melindrosos, sabe? Do jeito que eles falam, como eles comunicam as coisas, com duplo sentido, sabe? Eles aprendem a desviar do assunto pra não contar uma mentira, né? Exato, né? Assim, eu não lembrava, eu, na minha memória, o sistema de magia era mais robusto. Agora, lendo, relendo aqui, eu acho que ele foi, tipo assim, ele te explica, mas assim, ele é muito maleável, ele funciona à medida que o autor precisa, sabe? A força, ele tem algumas regras de distância, de tamanho, mas, véi, não fica tão concreto assim pra gente, como, por exemplo, é lógico, né? Uma comparação, às vezes, até meio desleal, mas com Brandon Sanderson nesse sentido. A gente sabe certinho os parâmetros, né? Aqui não, aqui você sabe alguns parâmetros, mas assim, quando o autor precisa, pô, vai lá, acontece, sabe? Exato. Tem um anime, eu não vou lembrar o nome dele agora, que o sistema de magia, assim, também é por encantação e o protagonista lá, ele fica mudando a tônica das sílabas e de acordo com o que ele muda a tônica, sei lá, ele lança um raio. Aí, se ele muda a tônica, o raio dá uma curva pra esquerda. Se ele muda a vírgula ou o timing de pronúncia, o raio vira uma bola, sabe? Vai fazendo esse tipo de coisa. E talvez o sistema de magia aqui seja algo que poderia ser algo assim também, né? Se ele aprofundar mais, mais para a frente. E eu achei uma citação no início do livro que eles... Eu não lembro se é usado, eu não cheguei a ler o último livro, por exemplo, que se você sabe o nome da língua, se alguém descobriu o nome dessa língua, ele manipula o poder total, né? Porque ele sabe o nome da língua em si. Então, provavelmente, em algum momento, o Erdogan vai descobrir o nome da língua e vai fazer alguma coisa, alguma merda. Porque, né? E tem a parte da ressurreição também, né? Que é citada. Jovem merdeiro. E com certeza ele vai fazer isso também. Que nunca foi usado uma magia de ressuscitação. Com certeza ele vai usar isso em algum momento. Fometa o Alchemist Feelings aqui, né? Fometa o Alchemist Feelings. Mas voltando ao... Olha, não dá certo, gente! Mas voltando à questão, eu tô com o Felipe. Achei a ambientação legal. Pra mim, um dos maiores erros dele nessa questão da ambientação foi ele ter matado o Bron cedo demais. Porque seria legal ter o Bron ali pra falar um pouco sobre a civilização dos Urgaus, por exemplo. Pra explicar um pouco sobre os anões. Ter preparado ele, sabe? Ah, você tá indo pra uma cidade que foi feita pelos anões. Os anões são assim, assim, assadas. É uma cidade subterrânea e tal. Ter falado um pouco mais sobre os elfos. Sobre o... Ter explicado sobre os Kuh, né? Que aparece mais no final, né? Que é os Urgaus gigantes lá. Que tem um capítulo inteiro que é... Pra quem é brasileiro, a quinta série reina. Porque a pronúncia é Kuh, né? Que é K-U-L-L. E fica falando umas coisas que a quinta série de duplo sentido entra na hora. E não sei o que, pega a espada e entrava pelas costas. E o cara vem forte, vem sujo. E vem robusto. E tudo citando o nome da raça. Então é complicado. Mas a gente releva... É o capítulo que o baiano chama de Laele, né? Capítulo que o baiano chama de Laele. É, Laele. Capítulo 20, Laele. Mas assim, o que foi feito da orientação é muito legal. Mas ele perdeu a chance de ter feito isso algo mais com o Bronn ali, dando pra encenar. Até o Mortar aqui mesmo, né? Porque a gente descobre que ele foi educado pelo rei. Então ele tem uma educação real, né? Ele tende a ser uma das pessoas com mais culturas ali. Mais conhecimento histórico, né? Ele também poderia ter trabalhado isso pro Ergon, né? Eu sei que ele vai trabalhar mais pra frente nos livros. Geralmente quando você escreve uma história, passa a ser uma trilogia ou uma série. Tem coisas que você não trabalha mesmo no primeiro livro. Mas é legal você fazer um carinho, né? Antes de morder. Igual o Nietzsche fala, né? Você tem que beijar antes de morder. Então, pra galera ficar mais curiosa, né? Não só citar o nome da raça e depois... Ah, um dia eu trabalho isso. A gente levou um monte de mordidas. É o contrário do Sanderson, né? E ele começa descrevendo muita coisa. E às vezes a galera dropa o livro dele por causa disso. E só no final do livro que ele amarra tudo. E vai a grandiosidade do plot que ele tá lá. Ele amarra lindamente. Exato. O Pauline foi pelo oposto. É, é isso. Não, eu achei muito legal a parte da... Como eu já tinha falado, né? Da descrição das cidades. A preocupação que ele tem pra falar sobre os... Sobre o ecossistema, assim, né? Do mundo dele. Tanto que eu até tinha separado aqui uma das partes que eu gostei mais. Foi quando ele chegou... Quando ele tava lá na cidade. Lá no esconderijo dos Varden. Lá com o Morique, o anão. Que o anão levou ele na biblioteca. E a descrição que ele faz da biblioteca é muito bonita. Porque não é uma descrição de uma biblioteca normal. Ela tem uma coisa, assim, orgânica. E eu achei muito legal. E foi uma coisa que fixou pra mim. Se ele tivesse dado um pouco mais de espaço pra essas coisas. Ou ter equilibrado um pouco mais. Teria sido melhor. Porque ele tinha umas ideias muito boas. Cara, uma curiosidade. Deixa eu trazer aqui, né? A gente fica falando... Isso ainda me pega... A gente fica falando... Nossa, fica parecendo, por ele tem anos, que é recente. E que ele tem essas referências todas. Mas, por exemplo, eu acabei de pesquisar aqui. E o Elantris, que é o primeiro romance do Brandon Sandus, foi lançado em 2005. Três anos depois de Ero. Então, tipo assim... Olha, velho. Cara, isso me assusta, tá? Os anos 2000 já tem 20 anos, velho. Caramba, como assim, velho? O Pauline tá com 39 anos, pô. Eles têm 15 anos. Mano, cara, cara. Eu quero ter idade pra ser meu pai, pô. Caramba, mano. 39, cara, entendeu? Exagero, entendeu? É? Cuidar de fazer meu pai. É? Nossa, eu me senti muito velho agora. Que isso, Zou? Que? Nossa. Jogar a bola que ele faz no recreio. É. Mas é isso, né, gente? É o Menino Paulino. É o Menino Paulino. É o Menino Paulino. Não! Menino Paulino é bom demais. Gente, tome diferentes núcleos que eu vou passar. Porque, assim, a gente não tem, né? Basicamente, a gente acompanha o Eragon, tá? A gente tem um prefácio ali, um início, né? É um prólogo, na verdade. E eu acho muito legal, que é a visão do Durza, né? Que é o espectro. Mas, assim, passa muito rápido. Então, nem considera diferentes núcleos, né? A gente fica... Não sei como. É, a gente fica sabendo o que os outros falam. Quando eles aparecem e tal. De vez em quando, pelo sonho que o Eragon tem com a Arya, né? Que me lembra muito Game of Thrones também, né? Todo mundo lembra da Arya aí. Agora que você falou, Teori, até é importante ressaltar, né? Que a gente citou que o sistema de magia é pelo nome... O nome real das coisas, né? O nome da língua antiga. Que os elfos adotaram como a língua deles. Mas o Durza, que é um espectro... Ele é uma espécie de warlock meio feiticeiro, né? Ele pega a alma... Ele ganha poder hospedando demônios no corpo dele, né? E ele vira uma coisa... Um espectro mesmo. Ele vira algo diferente. E ele tira o poder dele daí, né? Tipo, ele pode não ser o Durza original. Mas ele ainda é um ser senciente. Que não tá ali só pra bagunçar igual é no Dragon Age. Não, sim. Ele tem muito. É. Isso, isso, isso. Mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? O espírito que controla. Não é tipo assim, o Durza ser humano que tá ali mais, sabe? Quem tá controlando é o espírito. Não é nem o Durza e nem o espírito, né? É uma outra entidade que se forma na união deles, digamos assim. É tipo a fusão do Dragon Ball. E a gente fica sabendo por alto, assim, a história do Durza, né? Quando acontece ele morrer no final e tal. É doido, né? Porque você vê como é que acontece. É uma vingança. Cara, tem uma questão escravagista envolvida, né? Legal isso. Sim. Sobre passagem de tempo e plot. Vamos falar junto, assim, né? Passagem de tempo, acho que pode passar rápido, né? Não, não é uma piada, né? Não. Mas, é... Vou sem querer. A passagem de tempo é que você consegue aprender a ser um espadachim. Que geralmente uma pessoa demora 20 anos ou a vida toda em duas semanas. É isso. É muito rápido. Só se você for o Eragon. E assim, às vezes me incomoda o fato. E, tipo assim, ele só contar. Tem uma parte dele na viagem que ele demorou três meses, né? Atravessando o continente inteiro. Que ele fala assim, ah, a gente foi... Um parágrafo que ele escreve, sabe? Parece viagem de repente. Então vocês vão pro outro lado do mundo. No caminho que vocês sofrem. Devamos um mês. É, vocês levaram um mês. Sofreram bastante. E chegaram. Pô, quero ver a jornada, né? Mas se tivesse também a jornada, ia demorar muito. Ia ser cinco livros, então não dá. Não, mas ele contou muito mais da jornada com o Bronn. E aí, depois, ele deu essa acelerada na jornada com o Muto. E tinha que ser o contrário, né? Porque a jornada com o Muto era bem mais difícil. Porque eles estavam carregando a área desmaiada. Eles estavam correndo contra o tempo. Porque, né? Mas com o Bronn tinha mais coisas pra aprender, né? Exato. E não aprendeu nada, coitado. E uma coisa que eu acho legal é que o Ergon faz uma merda. E o Bronn confronta. Fala, seu burro, você fez aquilo lá. Você colocou a gente em risco. Isso eu acho legal. Assim, você vê que ele recebe uma chamada de atenção, sabe? Eu acho massa. Sim, tem que, né? É, mas a passagem de tempo, ela não é muito legal. O plot é o plot clássico da jornada do herói, do início. Ele ganha um poder que ele não entende como funciona. Aparece alguém que ensina um pouco. Aí, esse alguém morre. Aí, ele descobre outras pessoas que vão ensinar ele mais um pouco sobre o mundo. Sobre aquele poder. E ele tem um objetivo final que, geralmente, é se unir a algum poder que tá sofrendo... Tá sendo escravizado. Ou sofrendo algum tipo de coisa, assim, por um império maior. E tá monopolizando tudo. E ele tem que lutar contra esse poder e ascensão pra trazer a paz pro mundo. O plot clássico não é ruim, não é bom. É ok. Mas, assim, o que me incomoda, gente, vou falar pra vocês. É uma coisa que, assim, sempre me incomodou também em Senhor dos Anéis, sabe? É... E, assim, aqui até acontece mais. Eu sei que em Senhor dos Anéis, né? A lógica não é você enfrentar o inimigo diretamente, sabe? É a manifestação dele. Mas, por exemplo, em Senhor dos Anéis, uma coisa que me incomoda é eles ficarem... É... O tempo inteiro sentindo a influência do Sauron. O Sauron é perigoso. O Sauron é isso. O Sauron é aquilo. E, no final, acaba que não tem tanto um contato direto pra saber o quão ele é foda mesmo, sabe? É sempre a manifestação. Aqui, a gente fica ouvindo do Durs. O Durs é o pior espectro, não sei o quê, não sei o quê. Aí, no final, tipo, Vibe Naruto, ele mata com espadada, sabe? Então, tipo assim... Vibe Luffy. Carai, velho. Ai, fiquei meio... Nossa, é complicado. Tipo, ele tinha que finalizar o game poderoso, né? Acho que se fosse contra um cu grandão, não ia ser tão... Ah, não deu, não deu, não deu. Tipo assim, é muito conveniente, por exemplo. Aí, eles estão numa briga. Aí, do nada, tava tudo safe. Aí, do nada, eles saem num únel e saem do lado. Assim, do lado do Eragon. O Durs sai na frente, do lado do Eragon. Cara, how convenient, né? Tipo, putz, mano. Sim. Sei lá, velho. Eu, pelo menos, assim, isso me incomoda, tá? Esse negócio, sei lá. Talvez eu esteja também... Acho que se o... Se o Wajahad tivesse ajudado o Eragon junto, né? Aí, os dois lutando e o Eragon desse o golpe final por alguma centelha de poder mágico. Tipo, sei lá, a Zafira tá quase morrendo porque o cara tá indo matar a Zafira. Ele tem uma descarga de adrenalina e o Eragon fica gravemente ferido. Algo assim seria mais interessante. A gente não pode mudar o que aconteceu, né? Mas eu acho essa questão do plot um pouco mentira, sabe? Que, às vezes, eu sinto igual... Sei lá, RPG. Deixa eu pensar igual RPG, né? Rime of the Frostmaiden. A gente fica lá na Rime, né? A Dama Invernal é foda. A Dama Invernal é foda. Vocês chegaram lá na Dama Invernal e passaram o Serol nela, velho? A Massara? A Massara. Aí, tipo assim... Será que ela é foda mesmo, né? Tipo assim... Ah, não. Ele é foda, mas a gente não é foda. Então, o Eragon é tipo isso. É que ele é foda, mas ele é uma só, né? O vilão tem que ser mais presente durante a jornada, né? Isso. Exato. Sim. Isso é algo que me incomoda, sabe? Eu acho que o vilão, ele tem que, assim... Cara, você tem que ter motivos pra odiar ele, pra não gostar dele. E você vê esses motivos, e não só são contados, né? Talvez... Por exemplo, a gente vê... A gente passa a odiar o Duzo, por exemplo, né? A gente tem o ódio dele, quando tem aquela pilha de corpos lá na cidade. Aquilo ali é tenso, né? Mas você não vê... Aquilo foi um pouco demais pra mim. Isso. Você não sabe que foi ele até quase no final. Você descobre que foi ele lá no final. Se você descobrisse isso antes, foi o Duzo que planejou aquilo. Você já ia nutrindo esse ódio por esse espectro desde ali, né? Quando você descobre... Ah, esse mistério demais. Ah, eles estão prendendo a área, né? Estão prendendo a área. Você não sabe que é o Duzo que está prendendo até que você descobre. E aí, quando você descobre, não teve tempo de você nutrir aquela raiva dele, né? Então, tipo assim... Ah, sei lá. Até porque o Erwin só descobre o que aconteceu com ela, enquanto ela estava presa, muito depois. Exato. E aquilo é um motivo pra odiar o cara pra caramba. Exato. É o meio que... Porque faz isso, você ainda dá uma chance pro... Você dá contexto pro vilão, né? Por exemplo, a comparação aqui é inexistente, mas só pra dar o contexto. Por que que o Mark escreve tão bem isso pra gente no primeiro livro? Você odeia o Jim Nannister e a Cersei, porque eles empurram um menino da torre, né? Então, você fica, sei lá, dois, três livros odiando o cara. E depois você descobre que o cara é um Kingslayer, matou um outro rei, apesar do outro rei ser maluco, né? E você vai começar a odiar o cara desde o primeiro livro. Só que você vai depois descobrindo que o cara não é só vilão, né? O cara, ele tem um contexto por trás, um trauma, não sei o quê. Então, você vai meio que até o autor te deixar você escolher. E você vai adiar esse cara mesmo, só porque ele fez isso. Mas, apesar disso, ele sofreu desse jeito, aí deixa eu escolher pra você como leitor. Exato. Eu sinto que não tem espaço aqui pra isso, sabe? Pra você desenvolver esse vilão que, assim... É ele que movimenta muitas vezes, né, gente, a história. O herói, ele tá ali, se não tivesse o vilão, se não tivesse a parada, a história ficava parada. Porque ele fica, ah, beleza, tô aqui na minha vila, não tem problema nenhum, né? Então, o Gabatórax, que a gente sabe que ele chacinou os outros cavaleiros dragões, mas até então a gente não sabe a motivação, né? Que levou ele a fazer isso. E imagina se não conta. Aí o Ergon chega lá, mata o cara e é isso. É, então é foda. Que beijo. É só porque todo mundo diz que ele é um cara do mal, ele vai, sabe? É, certo. E assim, que claro, né, essa analogia que eu faço com o Senhor dos Anéis, eu entendo que quando o Senhor dos Anéis é outra época, outra coisa, tá? E lá a ideia era representar, tipo, um mal, muitas vezes, essa luta entre bem e mal da igreja até, sabe? Pô, o demônio, ele age através de, sabe, de outras pessoas, esse tipo de coisa, né? Mas eu só usei essa analogia pra exemplificar essa questão de que não tem essa interação direta, sabe? Daquele inimigo, né? Fazer um contraponto baseado até discordando do que eu acabei de falar. O Chá? O Hobbit, por exemplo. O Hobbit, ele não tem um vilão também presente assim, mas a gente vê o Smug no final, entendeu? Eu acho que tá mais relacionado de como contar a história do que a forma, entendeu? Porque o Hobbit, pra mim, é o melhor livro. Eu prefiro o Hobbit do que a trilogia do Senhor dos Anéis. Também, viu, velho? E o vilão é a história final. Até pelo tom que ele tem no Hobbit, sabe? Tipo assim, de fantasia, de fábula, às vezes, né? Muito legal. Sim. É verdade, Felipe. Eu acho que é verdade, é o jeito que você conta, né? Porque, assim, eu acho que... O que que acontece? Dependendo de como você conta, você cria essa expectativa de que o vilão apareça, né? No Hobbit, isso não é feito desde o começo. Você tá descobrindo o mundo ali, de boa. Depois que é introduzido o vilão, que aí você cria essa expectativa. Mas aí ele já aparece, né? Então, verdade. Mas é isso, gente. Pra gente finalizar, né? A opinião geral de vocês. Se vocês têm alguma curiosidade específica que eu queria falar também, né? Vocês recomendam o livro ou não recomendam, né? Vou começar aqui pela roda inversa. Aqui, Felipe. De forma geral, eu acho um livro ok, né? Não é um livro dos meus melhores livros. Mas eu sempre tenho que fazer essa ponderação porque, né? Um rapaz de 15 anos, tipo, tem sempre que relevar alguns pontos, por exemplo, né? Pontos positivos, muito positivos pra mim, né? Criação de mundo, ambientação. Eu acho que gostei bastante disso. A crítica aqui é só porque poderia ter um pouco mais, né? Não sei se é porque eu tô ligado nessa parada ultimamente, né? Com o world building, então pode ser que daqui a outro ano eu já não esteja tão ligado com isso. Posso achar isso em blasé, mas por enquanto tá ok. A parte negativa pra mim são, né? Os personagens. Mas muito alinhado à idade da pessoa que escreveu, né? Que precisa escrever diálogo. A gente vê, por exemplo, autores até o Eduardo Spornes fazendo uma autocrítica que ele precisava melhorar os diálogos do livro dele e estudou pra isso. Então, uma coisa complicada de se fazer. De forma geral, eu recomendo ficar a leitura do livro, principalmente por ser um primeiro. Ele é um livro que me chamou interesse pra mim. Ele é um segundo, mas eu espero que esses problemas que a gente citou que sejam resolvidos no segundo. Porque se eu ler o segundo e não ter sido resolvido, aí eu não continuaria a ler no terceiro. É uma opinião que eu tenho, assim. Mas, de forma geral, é um bom livro, né? Com certeza não foi o pior livro que eu li esse ano, não. Continuando, então. Carol? Então, eu concordo com o Felipe. É um bom livro, sim. Eu acho que é um livro, inclusive, muito legal pra introdução de uma pessoa que não tem tanto o hábito da leitura pra se acostumar com o universo de fantasia. Acho que é um livro interessante. Até porque, pelo que você contou, né? Teoria da sua experiência. De quando você leu ele a primeira vez e a forma que aquilo te impactou. Eu acho que ainda é válido pra uma leitura inicial, assim, desse universo de fantasia. Como eu falei lá no início, é notável o que ele criou, com a idade que ele tinha, mesmo tendo influências de edição e whatever. Ainda é notável o que ele criou. Pra mim, particularmente, eu fiquei um pouco incomodada de ter muito mais perguntas do que respostas nesse primeiro livro. Eu tenho vontade de ler o segundo só pra descobrir mais coisas, de fato. Porque muita coisa foi levantada e não foi rebatida aqui. Mas sim, é um livro bem legal e eu recomendaria, sim. Você, Teseu. Bom, o livro tem seus defeitos. A gente citou aqui. Ele tem algumas qualidades que a gente também citou aqui. Eu recomendaria. Acho que é uma série interessante pra introduzir um leitor ao mundo da fantasia. Ele tem coisas que vão... Que são relevantes pra pessoa que... Pra te atrair mesmo, né? Tem dragões, tem elfos e tudo mais. Você fica curioso sobre os acontecimentos. Quando você vai descobrindo sobre o passado do Ergon e tudo mais, você vai entendendo o porquê que aquilo tá acontecendo. Então, eu indicaria, sim. E, é, baseado em tudo que o pessoal já citou aí, seria isso. Eu acho que pra um leitor iniciante, ele seria um bom livro, assim, introdutório. Talvez pra uma pessoa mais... A mais velha de casa, seria mais pra... Ela ver alguns defeitos e como uma criança escreve um livro. Não desmerecendo o Pauline, mas, né? Pra gente ver como... Porque a gente tá acostumado, por exemplo, com o Brandon Sanderson. O cara começou a escrever livro com 30 anos. O Martin, os livros... O livro mais famoso dele, Game of Thrones, ele escreveu e já tinha quase 60 anos. O Tolkien já era doutor quando ele escreveu os livros dele. Então, assim, é bom a gente ver essas diferenças de idade do autor e como... Né? Ele comprou onde ele começou e até onde ele vai com esses livros. Exato. Também farei essas ressalvas aí na indicação do livro, tá? Mas eu indico, tem um lugar especial aí no meu coração, numa história como leitor também. Muito legal, né? Você pegar esses livros. E, assim, eu acho legal, assim, apesar dessas ressalvas que a gente faz, galera, é sempre a gente tomar o cuidado também de lembrar quem tá nos ouvindo aqui que, cara, leitora... Qualquer leitura é uma boa leitura, tá? Eu não curto muito dessa galera que fica fazendo muita excepção, não. Tipo assim, ah, você está lendo isso? A gente fala brincando aqui, às vezes, sabe? Ah, você está lendo esse livro, zoando... Mas, cara, é igual filme, é igual gosto, é igual sorriso. Exato, velho. Num país, tipo assim, onde a gente tem pouca leitura, cara, se a pessoa está lendo, seja um quadrinho, seja um mangá, seja um livro erótico, qualquer coisa, que bom que está lendo, né? É um tipo de coisa possível e que bom que isso seja incentivado também. É, pô, beleza, por mais que não seja a melhor obra do mundo, daí ela pode ter interesse em ler outra coisa, ela pode, sei lá, se manter lendo aquilo ali, mas pelo menos está tendo esse hábito da leitura que é um hábito maravilhoso, né? E a gente sempre incentiva tudo a continuar. Nossas críticas aqui são no sentido de avaliar mesmo, né? E eu acho que é importante a gente falar isso e pode ficar passando pano por qualquer coisa também, né? Porque se a gente, senão, é, pô, não faz nem sentido a gente ter o Clube do Livre aqui, né? Pô, o que a gente criticou do Lovecraft, que é um cara famoso no mundo inteiro, de certa forma, e a gente desceu o pau nele aqui, né? Com o perdão da palavra. Essa roda do tempo, que eu vou ser considerado o segundo Senhor dos Anéis, que eu bati naquela porcaria daquele. Exato. Você foi liberado no final do ano, né, gente? Bora lá. É isso, mas, assim, não entendo, gente, e, assim, leva o pessoal, não, por favor, tá? Então, é... Não. É, são opiniões de pessoas, cada um aqui tem a sua formação, até onde eu lembro, ninguém aqui é formado em línguas, exceto o Kuma, então, assim, talvez ele teria o maior direito de voz, mas, mesmo assim, a gente tá aqui pra... É uma discussão de amigos que a gente tá trazendo pras pessoas escutarem, questionar a gente no chat também, dar opiniões. Tem muita gente ali falando no chat, vez ou outra, sobre o que gostou, o que não gostou, lembrando a gente de nome de personagens e tudo mais. É uma conversa de amigos, não é pra vocês, como o Teori falou, levar no coração. Se a gente gostou ou não gostou do livro e você tem opinião contrária, tá tudo bem, acontece. E isso é legal, né? É, isso é legal, isso é que a gente sentiva, inclusive, né? É bom quando a gente critica ou alguém discorda da gente, porque a pessoa pode fazer a gente ou repensar, e a gente aprende com isso, ou a gente, tipo assim, repensa no sentido e reforça o nosso argumento, e a gente aprende com isso também. Então, de qualquer forma, se você tem uma crítica, discorda, acho que a gente falou balela, manda um e-mail pra gente, é dadoscriticos, arroba e-mail aí, a gente lê aí nas próximas. Chamo você pra discutir também, então, estão aí. Deixa eu fazer, então, aqui um ataque de oportunidade, Teori. Vamos fazer um ataque de oportunidade aqui. A galera também pode apoiar o Dados Críticos pelo Apoia, porque aí, lá, se você apoia, você tem direito a participar do grupo lá, e pode discutir essas questões com a gente. Leva isso pra lá, pra gente poder conversar sobre o que vocês acharam dos livros, ou se vocês têm uma opinião diferente, se vocês têm um livro pra indicar também, porque o mais legal desse clube do livro é exatamente isso. É como o Fesão falou, é um grupo de amigos conversando. A gente traz a nossa visão de acordo com a nossa experiência de vida, com o nosso repertório de leitura e tudo. Então, aqui a gente trabalha só pra ropar. Obrigado, caramba, pelo ataque de oportunidade. Por quê? O Filipe tá dizendo no chat, eu sou um péssimo marqueteiro, eu esqueço de falar da Poia-se, galera. Foi mal, entra lá, porque ajuda o canal a continuar, fazer esse tipo de coisa aqui que a gente faz, né? Assim, que não é muito popular, viu, galera? Não é todo mundo que curte isso aqui, não. Vocês podem ver, a gente tá fazendo domingo de manhã aqui. Então, assim, não é uma coisa que a gente sabe vai ter um público gigantesco, mas eu acho que é importante a gente fazer. Então, obrigado aí. Vocês vão querer indicar um livro? Isso, é isso que eu ia fazer. Eu ia passar pra vocês indicarem, eu vou começar, tá? Não, deixa por último, porque aí eu já faço e já fecho. É, também. Pode começar, Ates. Então, eu vou pelos clássicos do RPG. Nem vai ser romance que eu vou indicar. São dois livros publicados pelo Wizard of the Coast, na quarta edição do D&D, que foi os livros Draconomicon, dos dragões cromáticos, e o Draconomicon 2, dos dragões metálicos, onde lá eles explicam toda a lore dos dragões, falando como... Tudo que você pensar de um dragão, eles falam onde que ele vive, como que ele age, como que ele reage a pessoas, se ele é um dragão mais inteligente, vai tentar te persuadir, ou se ele só vai te atacar. Se eu não me engano, fala de reprodução também. Tipo, eles falam de tudo, e cada dragão é único no seu aspecto de como ele vive, aonde ele vive, os poderes, a influência que... Porque uma coisa legal do D&D é que os dragões influenciam a região ao local deles. Então, sei lá, se o dragão verde, ele faz as plantas ficarem mais vivas, um verde mais brilhante, causa névoa ao redor dele. E os outros dragões estão fazendo coisa, o dragão do fogo, né? O clássico dragão vermelho, faz elementais aparecerem em volta da região onde ele está dominando. Então, assim, são criaturas que influenciam o ambiente do mundo. E lá descreve cada dragão, cada cor, o que eles fazem, como eles são. A minha recomendação fica aí, o Draconomicon, da quarta edição. Eu não acho que tem tradução para português, infelizmente, mas são livros incríveis. Se você quer saber sobre dragões. Bom, meu, valeu. Valeu pela participação. Três, eu, como sempre, sempre com críticas e pontuações pertinentes. Valeuzão, cara. Tô junto. Então, Carol, a indicação. Bom, a minha indicação hoje vai ser uma indicação meio sem vergonha, gente. Eu vou explicar o porquê. É porque eu não consegui terminar de ler o livro ainda, mas eu vou indicar porque eu gosto muito da autora e eu já li outros livros muito bons dela. E eu comecei essa nova saga. O livro se chama, é uma trilogia, na verdade, Os Reinos de Nashira, O Sonho de Talita, de Lisha Trois. É uma autora italiana. Ela sempre tem personagens femininas muito fortes. Ela segue um rolê muito parecido com a dinâmica do Dan Brown, sabe? Ele tem ali uma formulazinha e o que faz ser legal no trabalho dele é que ele faz essa forma muito bem feita. E ela faz isso também. E eu acho que tem um pouco a ver com esse rolê do Eragon, sabe? De ser uma boa leitura introdutória, sabe? Para o universo de fantasia. E é isso. Essa é a minha indicação de hoje. Boa. Felipe, sem indicação. Obrigado também, Carol, pela participação, como sempre, pela leitura e pelas pontuações. Valeuzão. Felipe. Tamo junto. Vou dar duas indicações rapidinhas. Uma que eu sempre indico que eu li no mês, né? Acho que foi a primeira indicação que eu vou indicar que não é fantasia. Que eu li o Velho Mar, do Ernest Hanoi. A Língua está enrolando. Um livro muito curto e acho que muito interessante para ler. Gostei demais. Eu li ele na tacada de ônibus indo para trabalhar, indo e voltando. É um livro muito para a gente refletir sobre a vida. Quando a gente reclama demais, a gente dá uma lida nesse livro. Acho que ele é importante. E o outro que eu vou indicar, só para um negócio que está acontecendo aí na... Aconteceu essa semana na Ucrânia e na Rússia, né? O pessoal contratando mercenário. Eu vou recomendar só o Príncipe do Maquiavel. Se você não quiser ler tudo, derrubou só o capítulo 13. A galera que está apoiando o Mercé. O Príncipe do Maquiavel é... Excelente livro. Estou indo apresenta. Ótima, ótima indicação. Como sempre também, Felipe, obrigado aí pela participação, pela leitura, pelas pontuações também. E é isso, gente. Eu vou fazer uma indicação, que é o livro O Sol é para Todos. Eu li esse mês, que é um clássico, e é o prêmio Pulitzer, de literatura. Em inglês é To Kill a Mockingbird. É um livro aí que se passa na década de 40 nos Estados Unidos. Não é fantasia. É ficção, mas não é fantasia, né? Sim. Ele conta a história de... É pela perspectiva de uma menina, uma criança de uns 8, 9 anos ali, que vê o pai dela, que é um advogado branco, no sul dos Estados Unidos, defender um negro contra um acusamento, uma acusação, na verdade, uma acusação de violência sexual. Só que, claramente, ele não é culpado, né? Então, cara, é um livro muito forte sobre respeitar a diferença, sobre racismo, sobre... É muito pesado, assim, né? Fazia tempo que eu não chorava nem no livro, e esse livro aqui me fez, cara, me trouxe lágrimas aos olhos, porque é muito pesado, nesse sentido. O início... É uma pedrada. É, uma pedrada. No início, assim, eu falei, esse livro não vai para lugar nenhum, não. Porque, tipo assim, a primeira parte do livro inteiro, eu falei, que isso? Eles contando a história de crianças. Eu falei, que isso? Isso não vai para lugar nenhum. Mas quando começa a contar e entrar na história, você começa... Caramba! E tudo isso pela perspectiva de crianças. Então, você percebe que as crianças não entendem por que as pessoas tratam as outras com racismo, ou tratam as outras com diferença. Tem uma parte de cara crível, é uma paulada que a menina vê a professora dela falando, assim, na década de 30, então, estava acontecendo lá o... Eles estavam recebendo nos Estados Unidos notícias da Alemanha, né? Com o Hitler nazista. E aí, a professora fala assim, não sei por que eles tratam... Se agregam tantos judeus. A mesma professora que faz isso, a menina reflete. É a professora que trata mal os negros. Então, tipo assim, ela fala assim, como assim, velho? A professora tá... É gente! Sabe? Velho, é um negócio maravilhoso, velho. Então, não... Se você quer um negócio mais leve, não é a sua leitura. Mas é uma leitura que vale a pena demais pra gente refletir, né? Como humanidade, principalmente aí em épocas tensas, né? Foi esse o caso que influenciou a Espera de Milagre? A espera de milagre eu sei que foi um menino, acho que de 15 ou 17 anos, algo assim, que foi acusado também disso, um menino preto que foi acusado de... É, assim, é bem parecido, tá? Foi provado a inocência dele, tipo, 50 anos depois. Ele já tava quase morrendo na cadeia. É, não sei se é esse livro, de fato, mas é bem parecido, assim, a lógica. Mas, assim, em algum sentido é bem parecido, sabe? Só que é outro tempo, outra questão, sabe? Entendi. Mas é isso, gente. É pesadíssimo, mas é um baita livro. Nossa, mano. É... Ficou menino de uma listrada, né? É isso. O livro contado do ponto de vista da criança. É, bem... É bem nessa pegada mesmo, né? É... E, assim, gente, muito obrigado. E obrigado, galera, e todo mundo que tá nos ouvindo aqui também. A gente tem o Clube do Livro todo mês, a gente lê no último domingo do mês, às 9 horas da manhã. A gente chega pra discutir, tá? E sempre fica gravado, vai pro podcast depois. Eu queria lembrar vocês que mês que vem, o nosso livro, quem quiser ler já pra acompanhar a discussão do mês que vem, é um livro da N.K. Jemisin, não é? Que é Nós Somos a Cidade. Indicação aí do Teseu. Então, n.k.jemisin, tá? Vou escrever no chat. Nós Somos a Cidade, você vai achar aí. É um livro que conta a história, pelo que eu vi na sinopse, não se é o certo, de manifestações. Então, cidades são pessoas. Então, tipo assim, São Paulo é uma pessoa, Nova York é uma pessoa. Inclusive, São Paulo é um tiozão muito foda no livro, tá, galera? Aí, ó... É um romance urbano que chama, né? É uma aventura urbana, uma ficção urbana. O começo é um pouquinho lento, mas leiam com carinho, porque a história é boa. É isso, gente. Obrigado, até mês que vem pro Clube do Livro, tá? E fiquem atentos aí na calendária do Dados Críticos pra mais novidades, né? Mais outras coisas aí que a gente vai... Porque estamos simples aí. Muito obrigado, galera! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.